Já Oi galera Eu me chamo Camista Vou contar uma música que homenage Os meus apaixonados Eu vou cantar, tem efeito? Vai Será que foi engano? A pessoa que eu superei Tá me perturbando Eu pratiquei mentira A pessoa que eu superei Tô mudando a minha vida Parei de mandar mensagem Falando que me ama Você conquistou Nossa cama Vai